Quando Mae e Jameson era criança, parecia improvável que ela um dia teria a chance de se tornar astronauta quando todos eram homens brancos. Mas ver a personagem rura na série de televisão Star Trek deu a Jameson a inspiração de que ela precisava para marcar seu nome na história como a primeira mulher negra a ir para o espaço. Inspirações são importantes. Quando se fala de ciência, todos conhecemos grandes nomes como Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin ou tantos outros. Mas quantas mulheres cientistas inspiradoras conhecemos? Marie Curie talvez seja o nome mais lembrado. Ela fez tantas descobertas sobre a radioatividade que o próprio termo radioatividade foi cunhado por ela. Além de descobrir dois novos elementos da tabela periódica, o polônio e o rádio. Mas existem outras grandes cientistas além de Curie. Quem também descobriu um novo elemento foi Lizzie Meitner, o protactino. Ela ainda descobriu a fissão nuclear quando percebeu que átomos de urânio se dividiam em outros átomos ao serem bombardeados com nêutrons. As cientistas não pararam por aí. Chen Xiong Wu, cujo nome significa corajaz heroína, refutou um princípio físico quando provou que o princípio de conservação da paridade, que determina que partículas simétricas devem se comportar da mesma maneira, não se aplica a todas as partículas. Já Vera Rubin confirmou a existência de matéria escura observando a velocidade com que as estrelas giram ao redor do centro de uma galáxia. O universo também foi objeto de estudo de Cecilia Payne, que descobriu que o Sol e as estrelas são compostos principalmente por hidrogênio e L, ao invés de ter a mesma composição da Terra como se acreditava na época. E das aproximadamente 8 mil estrelas que se pode observar a olho no céu noturno, Any Jump Cannon classificou 50 vezes mais esse número, tornando-se a maior colecionadora de estrelas que já viveu. Vindo do céu para a Terra, numa época em que se acreditava que o fundo do mar era plano e homogêneo, Mary Sarp mapeou o solo marítimo e descobriu diversas montanhas e vales submarinos, provando a existência de placas tectônicas e a teoria da deriva continental. Indo ainda mais fundo que o fundo do mar, a sismóloga Ing Leman estudou o interior da Terra e descobriu que além da crosta, manto e núcleo líquido, a Terra possuía também um núcleo interno sólido. Mulheres também fizeram grandes descobertas no nível microscópico do corpo humano. Rosalind Framkin tirou fotografias do DNA que a permitiram ver que a molécula tinha uma estrutura de dupla hélice. Barbara McClinton descobriu a transposição genética, capacidade dos genes de mudarem de lugar no cromossomo e ligar e desligar, um fenômeno ligado a mutações genéticas e com um importante papel na evolução das espécies. Matt Stevens descobriu que são os cromossomos X e Y que determinam o sexo de um bebê na hora da concepção e na temperatura do ambiente, alimentação da mãe ou outros fatores externos, como se acreditou por muito tempo. Mulheres ainda criaram novas tecnologias. Stephanie Kolek contribuiu para o desenvolvimento do elastano, presente em muitas das nossas roupas, e inventou o Kevlar, um material mais leve e cinco vezes mais forte que o aço, que é usado desde em luvas de forno e coletes à prova de balas até aparelhos celulares e trajes espaciais. A computação também só é o que é hoje graças a grandes mulheres. Adela Ville se tornou-se a primeira programadora do mundo ao escrever o primeiro programa de computador para a máquina analítica, precursora dos computadores modernos. Grace Hopper popularizou o termo bug na computação por causa de uma mariposa presa em um computador. Ela também criou o primeiro compilador, um tradutor que transforma as sequências binárias em uma linguagem mais compreensível para humanos. E Ray de Lamar não só alcançou a fama mundial como uma das maiores estrelas de um óleo do século XX, como também inventou a tecnologia de frequência variável, que possibilitou o desenvolvimento de diversos tipos de comunicação sem fio usados atualmente, como Bluetooth, Wi-Fi e GPS. Essas mulheres são apenas alguns exemplos, dentre tantos outros, que provam que não há limites para uma cientista. Do interior das células do corpo humano aos computadores e de um minúsculo átomo aos confins do universo, elas venceram barreiras e fizeram grandes descobertas, tornando-se pioneiras em seus campos e mostrando que ciência também é coisa de mulher. Hoje, elas são inspiração para você também alcançar os seus sonhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.